Não tá tão triste quanto a perda de uma ilusão Tente ver que estou aqui quando seus dias parecerem escuridão A distância está levando você de mim Falar é tão fácil, difícil é entender Que o sol sempre se põe Sonhos que se pão sem explicação Palavras que são ditas com a razão do coração Sentimentos reprimidos fazem a dor crescer Sinta-se seguro, não tenha medo de vencer Tente ver que além das nuvens há um mundo pra se sonhar Tente entender, tudo pode mudar, basta acreditar Vamos lá, não tenha medo de sorrir Tô aqui, não vou deixar você cair Sinta-se seguro, tudo é tudo indefinido Sem você aqui nada faz sentido Vamos lá, não tenha medo de sorrir Tô aqui, não vou deixar você cair Sinta-se seguro, tudo é tudo indefinido Sem você aqui nada faz sentido Pensar em você me fazia sorrir Mas lembrar só traz saudades A saudade só traz dois Se a distância nos separa Nossas mentes podem voar Nossos sonhos irão nos guiar Pra sempre juntos nessa vida Vamos estar Mesmo longe dessa dimensão Mesmo longe dessa dimensão Vamos lá, não tenha medo de sorrir Tô aqui, não vou deixar você cair Sinta-se seguro, tudo é tudo indefinido Sem você aqui nada faz sentido Vamos lá, não tenha medo de sorrir Tô aqui, não vou deixar você cair Sinta-se seguro, tudo é tudo indefinido Sem você aqui nada faz sentido Vamos lá, não tenha medo de sorrir Tente entender, tudo pode mudar, basta acreditar Vamos lá, não tenha medo de sorrir Testa adeus Testa adeus Testa adeus Testa adeus